Prefeito Ricardo Nunes quer que você pague um novo imposto sobre o seu carro. É isso mesmo que você entendeu. Já não basta você pagar um IPVA extorsivo, né, que rouba do seu bolso todos os anos pra você andar em rua e estrada esburacada. E o governo nunca te indeniza pelos danos causados por essas ruas, por essas vias, por essas estradas e rodovias que são de responsabilidade do Estado. Além de tudo isso, você ainda vai ter que pagar um novo imposto pra pagar pelo populismo do prefeito, que tem 35 bilhões de reais em caixa e tá gastando tudo com asfalto, tirando dinheiro inclusive da saúde e da educação que já haviam sido aprovados e previstos no orçamento paulistano. E usando esse dinheiro pra asfalto porque ele quer porque quer ser o prefeito do asfalto. Quando você tem um aumento de pessoas na miséria, miséria, na extrema pobreza, não tô falando de pobre, tô falando de miserável, de gente que não tem o que comer literalmente. Você teve um aumento de 5% nos últimos meses e a prioridade do prefeito é ser o maior asfaltador da história. Mas que é um gênio político mesmo esse prefeito, né? E ainda quer criar esse imposto e eu vou falar a razão logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque tá muito claro o que que vai acontecer se tiver um segundo turno entre Nunes e Boulos. Tá muito claro o que vai acontecer, né? Só não vê quem não quer. Vamos lá. O prefeito Ricardo Nunes anunciou que... Anunciou assim, meio cambaleante, daquele jeito dele, né? É um sujeito que não sabe se expressar, que não sabe debater, que não sabe conceder entrevista, que não tem clareza de pensamento, que não tem clareza de ideias, que não tem projeto. E isso fica muito claro, né? E eu vou mostrar isso pra vocês. Primeiro ponto. O novo imposto sobre carros pra quem mora na cidade de São Paulo. Ele diz que quer arrecadar 2 bilhões e 200 milhões de reais com esse novo imposto pra pagar por uma tarifa zero no ônibus. Tarifa zero, meus amigos, numa cidade como a cidade de São Paulo, não se paga. É promessa populista. do laca-traca, dos tipos de movimentos que a gente já conhece muito bem de onde é que vem. Não funciona. A conta não fecha. É populismo barato. E aí, pra tentar fazer a conta fechar, ele diz que pode criar um imposto sobre carros. Veja só o que é que o prefeito diz. Tem várias possibilidades, como, por exemplo, ter uma contribuição do governo federal, uma contribuição do Estado e ter alguma contribuição dos veículos que circulam na cidade. A conta não fecha de tal modo, é tão claro que a conta não fecha, que ele diz que ele precisa de dinheiro do governo federal, de dinheiro do governo estadual e do imposto novo sobre carros. Nada de pedágio, longe disso. Mas, talvez, ou seja, tem muitas possibilidades sendo estudadas pra ser colocado pra sociedade e a gente poder chegar num denominador comum. O que é importante é que a gente tenha o transporte coletivo como algo principal do sistema de mobilidade da cidade. E não se faz isso sem investimento, sem recurso, Débora. A gente vai ter o transporte coletivo melhorado. Ou seja, o cara não quer admitir que quer criar um imposto novo. E aí, ele vem com um discurso nada a ver, desconexo, assim, que chega da pena, patético, de um sujeito que é prefeito da maior e mais rica cidade da América Latina. E isso, gente, é explorar o sentimento, né? É ser vil, é ser perverso, né? É dar uma esperança pras pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, de uma coisa que nunca vai acontecer em nome de um projeto político. Mas eu vou além. Como é que ele implementa a tarifa zero na cidade de São Paulo sem ter tarifa zero no governo do estado? Coisa que o governador Tarcísio jamais faria porque não é irresponsável e porque sabe fazer conta. Por exemplo, a época em que eu morava em Santo André, tava lá estudando na Universidade Federal do ABC, pegava lá o trem pra ir pra trabalhar em São Paulo, que eu trabalhava em Interlagos, pegava o metrô, aí pegava o ônibus, né? Como é que eu vou fazer essa integração se o trem que eu pegava ali de Santo André pra chegar em São Paulo não teria tarifa zero, depois eu ia pegar o ônibus até o metrô, o metrô que eu ia pegar não ia ter tarifa zero, aí depois eu ia pegar o outro ônibus, o ônibus ia ter tarifa zero. É um negócio assim, logisticamente, é impossível disso ser implementado. Nesse programa do prefeito, que quer deixar como sua principal marca asfaltar a cidade inteira, o Tribunal de Contas do município percebeu que as empresas têm colocado em operação tapa-buraco, elas têm tapado um buraco, digamos assim, colocando mais asfalto do que deveria, né? Fingindo que o buraco é maior do que ele realmente é. Porque essas empresas são pagas com base na quantidade de asfalto que elas usam. que prefeito, em sã consciência, né, pensando na eficiência do serviço público, vai pagar uma empresa com base na quantidade de asfalto que ela usa, gente. Burrice. Esse não é um critério razoável. Você precisa ter qualidade do asfalto, durabilidade do asfalto, você precisa ter eficiência na aplicação do asfalto. Não mera quantidade. Mera quantidade é o pior contrato possível. Porque você cria um incentivo, né, pra que a empresa vá lá e saia asfaltando de maneira absolutamente irresponsável. Tá horrível. Combina com a cidade. Ah! Muivo! Sabe o que mais o Tribunal de Contas atestou? Que as empresas não têm sequer limpado, né, a rua antes de colocar o asfalto. E aí, coloca o asfalto em cima de lixo, em cima de folha, em cima de galho. E aquele asfalto, né, pouco tempo depois, já tá com o buraco de novo. Porque você colocou o asfalto em cima de lixo. Então, assim, é de uma irresponsabilidade, né, tremenda, quase que criminosa, né, você ter esse tipo de atitude por parte dessas empresas que estão tocando o principal programa eleitoral do prefeito da cidade de São Paulo. Aí eu pergunto pra vocês, esse é o melhor projeto pra cidade? É esse o projeto que vai derrotar as esquerdas na cidade de São Paulo? A resposta eu deixo pra vocês. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Catagames, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Call of Duty, não, sou uma máquina de matar, entra aí no Catagames pra você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Catagames que você vai encontrar. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.